Senhoras e senhores deputados, estamos chegando ao final aqui do nosso debate e das conclusões da CPI. Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte, nós vamos votar contra esse relatório por uma razão muito simples e direta. Olha, aqui na investigação da CPI, nós temos uma visão, que é CPI é para investigar, CPI não é para sugerir, não é para acompanhar, era para sugerir. O deputado Marum colocou aqui que nós não temos pernas para acompanhar a Lava Jato, ou seja, nós não poderíamos acompanhar o Ministério Público, a Polícia Federal, então nós não poderíamos ser cobrados por isso, mas nós poderíamos ser cobrados por uma questão muito simples. Nós tínhamos, nós tínhamos os empeiteiros, nós tínhamos os operadores da Petrobras, nós tínhamos os doleiros, a responsabilidade financeira, e nós tínhamos os políticos. Onde que é que a CPI podia ter andado mais rápido e com rigor, exatamente no quarto quesito? Quando trata, deputado Luiz Sérgio, dos políticos, porque aqui os que estão sendo processados têm fórum privilegiado. E nós tínhamos a prerrogativa de convocar todos os parlamentares, deputados e senadores, governadores, ministros, nós tínhamos a prerrogativa de interrogar, investigar e adiante. A verdade é essa, nós não fizemos. E eu quero dizer claramente aqui, foi uma omissão proposital. A proposta, o seu relatório diz exatamente isso. Aqui não é conselho de ética. Como assim? Se é um erro grave, ou então uma omissão grave, ou então, deputado Luiz Sérgio, me perdoe, mas para a sociedade está passando isso. Não quer se investigar. Uma comissão parlamentar de investigação, que não quer cortar na própria carne, e ela não quer cortar. E eu digo mais, nós insistimos desde o primeiro dia, estão lá, os 40 requerimentos para convocar todos os políticos que foram investigados, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cunha. E nós apresentamos esses relatórios várias vezes. Agora, agora eu vejo que o PSDB apresentou no relatório final dele uma lista para ser investigada. Inclusive o senhor Eduardo Cunha, mas é para ir ver o que ele já fez e etc. Não é para denunciá-lo, porque ainda há um acordo sobre a questão do impeachment lá fora. Interferência direta na CPI. Eu quero dar o exemplo do senhor Júlio Camargo. O exemplo do senhor Júlio Camargo é escandaloso aqui nessa CPI. E do senhor Jaime Careca. Quatro meses para se convocar. Quatro meses foi convocado. E mais três meses agora, fechamos a CPI, eles não vieram depor. E por quê? Porque eles implicavam exatamente um jogo que está na CPI, que era uma montagem partidária para blindar determinados partidos e, particularmente, o presidente da casa, o deputado Eduardo Cunha. Sem dúvida. Mas sem dúvida. Isso ficou absolutamente claro aqui. Inclusive a forma como foi conduzida a questão da Krol. Por isso que a questão da Krol resultou num fiasco daquele tamanho. A ponto de a gente pedir aqui o ressarcimento. O ressarcimento no erário público de algo que não funcionou e não explicou por que não funcionou. Por que não foi adiante. Por isso, evidentemente, senhor presidente, nós entendemos que a CPI deveria ter avançado sim. Eu acho que, não é que o relatório do relator não tenha nada, não é essa a questão, mas a gente faz um balanço global. No concreto, entende? Denunciar que houve corrupção na Petrobras é óbvio. Denunciar todo o processo é óbvio. Mas não levar em consideração que aqui nessa CPI nós temos que cumprir a nossa tarefa, que nós não cumprimos, é que está dando todo o desgaste que nós estamos assistindo. Que a percepção que passou para a sociedade é que isso aqui terminou em pizza. Por isso, o pessoal vota contra o relatório, senhor presidente. Deputado Ed Lopes, para falar a favor.